Música Ora viva pessoal, cá estamos de novo para o nosso campeonato aqui de Portugal de Sensível Soccer Estamos a treinar o Uraga e agora vamos deslocar ao terreno nacional na Madeira Vamos lá ver como é que corre o jogo depois de uma excelente vitória sobre o Benfica Ninguém pode esquecer, não é? Foi uma coisa mesmo, no último minuto do jogo Fica tudo, como é possível, como é possível, pois é, como é possível meus caros Mas é possível Com esta equipa toda é possível E a nova contratação aqui do Braga é o Diabe Que é o Diabo Diabe Uma contratação de peso do Braga Um reforço de peso Para a época Vamos ver se conseguimos vencer o Nacional Espero bem que sim E vamos nós, esqueço de me dar o like E vamos nós, aí está ela Ai vai 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 Vamos, vamos Ai Mateus, ai Mateus Mateus tem que ser, vai Diabe, Diabe, Diabe Ai está um gol Ai está o Diabe imparável Iparável Diabe Aqui está um zero Já ganhou o Braga Imparável Imparável do Braga boa Mateus boa Mateus ai 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 pare essa garra não pode ser assim como é que é isto tem que ser esta tem que ser assim não fica sem defesa lá atrás vai 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 Diabi, ah, boa, ah, já levou um parceiro, boa, 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 Diabi, ah, melhor jogado lindo, ah, boa Matheus, boa, 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 ah, está alusinado, vou assar, alusinado. está sendo usado não se vai tirar agora né não tirar oi 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 um dulcão oi a marcador de cabinet alucinado usamw do humanity Não adianta ver, não adianta ver, este número 8 não presta para nada. Ai que acenda. Não está fácil. Vou ganhar um zero, mas... Não está fácil. Mas estamos a ganhar, é o que importa. O que importa é que estamos a ganhar. Vai, 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 vai. Aí. Isso. Chegado em AB. Vamos marcar o 2 a 0 que este resultado é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Ah, era bem feito, era. Era bem pensado, era. Era bem pensado, mas... Vai, 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 vai. Grande defesa. Grande defesa. Grande defesa agora. Sim senhora, grande defesa. Apanhar... Apanhar, este resultado é muito mau. Este resultado é muito mau, muito mau porque este resultado... Ah, sai daí com a bala, pah! Isto é sofrer até o fim! Sofrer até o fim nos jogos, pah! Isto é a necessidade de sofrer até o fim, pah! Sai daí com a bala, pah! Outro chato com estes agentes, pah! Vai, 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 vai! Boa! Boa! Anda lá, vai! É ódio à vida, então o que é isso, pah! Para a bala, lisa, pah! Vamos, sofíamos, ganhamos um zero na Madeira, um estado muito difícil! Já havia outra vez a marcar! Ah, subi-os! Haha! Subia, subia, filho! Estamos em Piramaro, esta conversa! Aí está, 28 pontos! Vamos ver os adversários! Toril ganhou! Valences também ganha! O Benfica vai perder! Ah, não! Sacristas! Moreirense empatou! Rioave empatou! Chaves perdeu em Tondela! Guimarães perdeu com o Porto 3-2! E vamos a ver o Sporting! Sporting empatou 3-3! Bom, bom, bom! Muito bom, muito bom! Continuamos na frente com um ponto! Bem, espero que tenham gostado! Vamos aqui gravar! Save career! Save! Continuar! Quanto é que está o nosso possível? Isto não está nada famoso! Pois, 198! Isto não está nada famoso! Putum transfer! Um aço é quatro jogos! Bem! Mateus! Tem que ser outro! Tem que ser outro! Defesa! Este avançado! Tem que ser! Tem que ser! Porque isto não está muito bom! Finanças! Mas, espero que tenham gostado do vídeo! Mais uma vitória do Braga! Atragente 1-0! Deixem aquele like maroto para mim! E para o canal! E para vocês! Para trazer mais vídeos! Para a gente ir para vocês! Um abraço! Fui! Tchau! Tchau!